Vou conversar agora com ela, põe ela aqui no telão pra mim por gentileza, ela linda e maravilhosa. Oi, linda e maravilhosa, boa tarde, tudo bem, mãe? Boa tarde a todos que acompanham aí o Alô Cidade na tarde desta quinta-feira, dia de TBT, dia de a gente relembrar aí algum momento legal do nosso passado. A gente tá precisando, né, Nath? Estamos, nossa, tanta notícia ruim, né? Vamos falar de coisa boa, então, vamos deixar isso aí um pouquinho guardado, né? A gente tá vivendo um momento muito difícil no mundo todo, né? Complicado demais. Com certeza, então vamos aproveitar aí pra falar de TBT. Quero saber se você vai relembrar alguma coisa, então, aí no Magazine Hoje, que a gente vai ter de bom, que eu quero saber, pra ficar antenado, pra mostrar pra quem tá em casa aqui as novidades, com esse alto astral, com essa alegria. Fala aí pra gente. Sim, mãe, com certeza. Olha, hoje a gente vai comentar muito sobre o mundo das celebridades, né, sobre BBB. Inclusive, hoje é dia de prova do líder. Ontem teve festa, muitos casais apaixonados, o amor está no ar no Big Brother. Inclusive, muita gente comentando sobre o PA e a Jade, né, que é um casal que se formou aí nessa edição. Só que aí o PA, ele é aliado do Arthur, que é inimigo da Jade. Menina, é uma grande confusão e a gente sempre traz esses babados todos aqui no Magazine. E a gente vai falar sobre o BBB hoje aqui também, viu, mãe? Pois é, eu quero saber, porque eu acho que agora que o jogo tá começando de verdade, né? E eu vou te falar uma coisa, você é muito delicadinha, Nath. Você falou, o amor está no ar, mas aí quem viu, viu. Quem viu o vídeo, ali viu, né? O negócio ali, né? Tava meio... Uma pegação, assim, né? Um fogo a mais. Ai, meu Deus. Olha, a diretora que a Narina tá pirando com a gente. Ei, vocês não podem falar sobre isso. Uma hora dessa, não dá. Tá bom, diretora, tudo bem. Mas, diretora, as pessoas também amam diretora. As pessoas têm relacionamentos. Ai, por que você deixar? A Narina fica tricotando aqui um tempo. Faz o seguinte, Nath. Você vai contar os detalhes no Magazine, porque eu quero saber. Sim, a gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no Magazine. Tudo que rola sobre BBB, vocês acompanham aqui no Magazine. Tem também outras notícias do mundo das celebridades. Agora, Mai, uma pergunta pra você, porque a gente vai trazer uma entrevista interessante hoje. Quantos anos tem a Alice, sua filha? Seis anos. Seis aninhos, né? Daqui a pouquinho, a Alice já vai estar nessa fase aí da puberdade. E a gente vai trazer uma entrevista hoje, justamente sobre esse tema, que é muito importante pros papais ficarem ligados ali nos seus filhos, viu, Mai? Olha, tá vendo? O Magazine tem de tudo. Tem de tudo, tem fofoca, tem receita. E também tem muita informação relevante, né? Com certeza. Pra educar na educação dos filhos, claro. Adorei o tema. Claro. Então, fica ligadinho, viu? Porque daqui a pouquinho, Mai, você também vai passar aí por esse processo, né? Com a Alicinha. Então, minha amiga, daqui a pouco tem que ficar ligado no Magazine pra gente tirar aí todas as dúvidas a respeito desse assunto. Agora, você falou aí de culinária? Eu já tô aqui com água na boca, porque você não está entendendo a nossa culinária de hoje, que é... Conta aí, mulher. Hã? Naked cake. Você já ouviu falar, Mai? No naked cake, aquele bolo assim que é pelado? Já desejei. Hã? Já desejei aqui. Ai, menina, e eu também, olha. É um bolo que não tem cobertura, mas ele tem muito recheio. Nossa, só de olhar, meu Deus do céu, eu não tenho estrutura. Vem, mostra aí pra gente, mostra logo aí, dá um spoiler. Não pode mostrar, não? Deixa eu pedir pra Manu pegar um aqui rapidinho. Pode trazer aqui, Manu, um bolinho. Vou mostrar aí pra você. Só pra você já ficar, Mai, também com água na boca. Olha isso aqui. É de comer um negócio desse, parece que decoração. Não é? Não dá até pena de comer essa lindeza. E aí, elas vão preparar um no modelo maior também. Esse aqui é pequenininho. E ó, tem um moranguinho aqui em cima, com um docinho de coco. Gente, olha isso aqui, um recheio de morango. É geléia de morango aqui no meio, é? Gente, geléia de morango no meio. Meu Deus, eu não tenho estrutura. É fácil de fazer? Eu sei que tu já sabe. É fácil de fazer, não é? É, bem facinho, ela disse. Ai, eu quero comer já esse, Mai. Nossa, não aguento esse Magazine não, meu povo. Olha essa delícia que tem aqui. É uma obra de arte, não é? Já ia falar exatamente isso. É uma mistura da profissional. É uma confeiteira e artesão ao mesmo tempo, né? Pois é, olha a minha até... Porque tá incrível. Isso aqui é muito bacana pras donas de casa aprenderem pra fazer também ganhar uma renda extra, né? Então, aqui no Magazine, a gente traz justamente isso. Essas oportunidades de quem tá em casa, nosso espectador, aprender várias coisas aqui no nosso programa pra, de repente, aí, né, aumentar a renda no fim do mês que a gente sabe que o negócio tá complicado pra todo mundo, né? Com certeza, né? Estão chegando aí o Dia das Mães, o Dia dos Namorados. Dá pra presentear. A Páscoa, né? A Páscoa também abriu, já, já. Muitos chocolates que eu amo. Nossa, vou me deliciar aqui nesse Magazine. Não tem como fazer uma dieta aqui, não, viu, Mai? É complicado o negócio. Porque você nasceu com sorte, né, minha querida? É que você come chocolate, não engorda, que eu sei. Come a formiguinha. Come, 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 não engorda. A gente tenta, né, montei assim a dieta, mas não dá muito certo, não, viu? Só no cupom. Vai eu comer um chocolate? Só de imaginar... Que nada maravilhoso, gente. Olha o tamanho desse bundão, mano. Queria, queria. Pela do céu, pelo amor de Deus. Beijo. Mai, um beijo, viu? Espero todos vocês daqui a pouquinho, três horas. Combinado. Até daqui a pouquinho. Feito o convite. Já tá na hora de acabar, gente? Tchau. Tchau.